Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com 100 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, galera, é aqui no PS Donate, eu vou bora lá pegar o item, galera É um item fácil, galera, só vocês vão ter que correr até aqui, ó O item está aqui, galera, perto da ponte aqui, tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó, o item tá aqui, ó Só clicar nele ali, o E Clicou, resgatou, tá na conta, GG, tá na mão, galera Agora é só você deixar o like, o maneiro aí, pra estar ajudando o Japinha, beleza? 100 mil cópias aí, galera, dá pra pegar de boa, corre aí pra garantir o seu, beleza? Pegamos a coleção aqui, então, três itens na mão, belezinha? Link do item, link do mapa, descrição do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! E aí